Seja bem-vindo a mais uma reportagem. Hoje, sábado, 3 de agosto de 2019. Estamos no tempo de Calumbutão para acompanhar o programa de investidura e empolgamento do Núcleo de Líderes de Saronna. Venha conosco! Sato Mário será purificado. Sato Mário. Curidos, essa matéria maravilhosa, matada de estrada, da pedida, marchando, vamos alcançar-nos para a Lívia, e para a Lívia, os que guardam o seu mais adentro, e a sua permanência põe para a consciência neste lugar. Curê, alcançado o Senhor, a merasó e para Agora vamos falar com alguns jovens. Olá, muito boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Boa tarde, sou o Daniel Lopes. Em sua opinião, como está a atividade? Bom, estamos em creque, a atividade de empoçamento dos líderes, já desde ontem, começou de maneira santa, de maneira santa, e estamos a ver até agora que está sendo também santo. De facto, o programa está a correr de maneira possível, está muito interessante, e é bom estar aqui com os irmãos. 1, 2, 3, 4, o líder Outro, 1 1, 2, 3, só o líder 1, 2, 3, só o líder Vamos ser o líder do nosso general 1, 2, 3, só o líder 1, 2, 3, só o líder Acha que ser jovem adventista é bom? Sim, é muito bom. Por quê? Porque é bom estar em troca de experiência com os irmãos e também poder louvar e santificar o nome do Senhor. Ser jovem adventista é de fato bom em função de muita coisa que se aprende em função de muita coisa também que se faz. Porque vamos andar no caminho de Deus, teremos bem, podemos ajudar aquelas pessoas, podemos trazê-los para que a igreja acompanhe-los e para eles se entregarem à igreja, eu digo isso para mim. A igreja de trabalhadores também recebe mais conselheiros e baixadores e aqueles que estarão investidos para o grupo de jovens adventistas. Uma mensagem para os líderes investidos hoje. Nós gostamos de dizer a eles que, por favor, talvez façam diferente. Façam diferente de modos que não sejam somente líderes na boca, mas que sejam líderes que, de alguma forma, trabalham, ajudem, sirvam principalmente, sirvam, portanto, os seus liderados, sirvam principalmente a igreja, como disse ontem o nosso delegado. Obrigado, Chico Alper e André. E agora, por isso, também queremos informar que eles já eram de grande agosto e a que acontecer a nossa missão de líderes ao livro da Associação do Céu. Os aprendistas do Santo Último. Bem-vinda. É que continuem sempre fortes, que não decepcionem os seus liderados e teremos o melhor deles possível. Dou os meus parabéns, que salvam mais almas, que se empenham, que se esforçam, que Deus vai vos abençoar na vossa carreira. Gostaria de dizer mais algo que não perguntamos? Ah, e estou muito feliz porque a minha mãe foi investida também, de nome Maria Pacaya, que deu a benção muito à carreira dela e que lhe amo muito. Muito obrigado e até a próxima. De nada. Agora vamos falar com alguns líderes investidos. Olá, muito boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Bem, boa tarde. Fernando Celestino Chicambi é meu nome. Como se sente por ter sido investido hoje? Bem, eu me sinto feliz porque, mais uma vez, fui chamado para trabalhar na obra do Senhor. Olá, me sinto muito bem porque é o meu sonho. É o que eu desejei há bastante tempo e me sinto muito feliz. Acha que vale a pena ser líder? Bem, sim, vale a pena ser líder porque também vai ajudar, né, de forma a transmitirmos aos liderando aquilo que nós aprendemos nas classes progressivas, desde amigo a guia e alguns conhecimentos extras também. Só o nome de ser líder é porque você é capaz de fazer o que a igreja te cumpriu. Então, eu digo que vale a pena ser líder e obedecer os parâmetros de Cristo. Uma mensagem para outros líderes. Eu vou deixar uma mensagem principalmente para aqueles líderes que foram investidos e não estão no ativo, estão no passivo. Que, a partir de hoje ou a partir de agora, que possam trabalhar mesmo no verdadeiro sentido. Bem, a mensagem para outros líderes que eu deixo é de facto, fomos investidos, líderes, não significa que devemos ficar parados. Devemos trabalhar porque o Senhor nos chamou para trabalhar e para servir. Vamos falar com um membro da direção. Muito boa tarde. Qual é o seu nome, por favor? Moraes Gaspar Vitorino Aleca. Fala-nos um pouco da atividade que ocorreu aqui. Bem, foi uma atividade fora da nossa expectativa, porque esperávamos investir líderes do nosso distrito e o impostamento do núcleo para o clube de líderes Fonte de Esperança. Uma surpresa é que notamos a presença de candidatos a líder do outro distrito do Monte de Transfiguração e outras individualidades que nós não esperávamos fizeram-se presente. No caso do líder Daniel da Fonseca Paulo, líder Faustino da Fonseca e tantos outros que não podemos aqui mencionar. Mas foi uma atividade fora daquilo que foi a nossa expectativa. Uma mensagem para os líderes investidos hoje. Para os líderes investidos hoje, a mensagem que deixo é de primarem os princípios do Ministério Jovem. Existem requisitos para a liderança e só é líder aquele que está dentro dos princípios. A recomendação única é essa, seguir os princípios que regem a liderança. O programa está a terminar. Que balanço faz desta atividade? O balanço que nós fizemos desde ontem ao Pôr do Sol, que tivemos o privilégio de fazer a abertura destas duas cerimônias que é de investidoras, de novos líderes e o impulsamento do novo clube que hoje tomou o nome de fonte de esperança. O balanço que nós fizemos é positivo porque, por sinal, é o primeiro clube que está sendo desmembrado e impulsado aqui na cidade de Benguela. Hoje, o senhor é que dá a entrada de 19º, e isto é novo, a comissão única da sucessão, achou que há condições necessárias para que hoje aconteça essa parte do histórico. É marcado que estamos apresentando o senhor e nunca atendendo o departamento do Jovem, inteiramente institucional. O senhor está presente a descanhar o vato com os pés do destino. O senhor está presente muito apontado e estava ao nível da associação, talvez não apresente. E temos o nosso coordenador do clube e dos trabalhadores ao nível da associação por sempre. O senhor é sempre o mais que o coordenador do chino de Sarota, o líder de jozinha do lado do artista Uma mensagem para os líderes investidos e não só. A mensagem que deixamos não apenas para os líderes que tiveram o privilégio de serem investidos hoje, e para todos os líderes, líderes mestres, líderes mestres avançados, naquilo que é a dinâmica do Ministério Jovem na nossa divisão, na nossa União Sudoeste de Angola, principalmente onde nós pertencemos, na dinâmica da nossa associação centro, é que a atenção do líder deve ser virada para a igreja local. Em vez de ter a juventude estarem soltos, sem ninguém orientar, então precisamos de líderes que a sua atenção fica virada na igreja local. Temos aqui uma chama acesa, simbolizada, o evangelho que tem que ser transmitido a todo recanto deste distrito da Sarona. Quem ateará o fonte da ênfase física do clube, fonte de esperança? Eu, Horácio Gaspar Vitorino Aleca, líder e mestre avançado, como presidente do clube, estarei a atear a chama da ênfase física para o evangelho. Obrigado, pode vir atear. Um apelo para os jovens em geral. O apelo que queremos deixar para a juventude é que sejam jovens de valor. Jovens, eu sempre tenho dito que, jovens que sentem nojo do pecado. jovens exemplares, jovens que a sociedade nos indique dedos, mas não nos indicar dedos porque estamos fazendo algo de errado, mas que nos indiquem dedos por fazer algo positivo, porque nós somos luzes, nós somos o sal, então a sociedade precisa ver essa luz em nós, que nós somos verdadeiramente jovens tementes a Deus, jovens que sentem nojo do pecado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Chegamos ao fim desta reportagem. Gratos pela sua companhia e prometemos voltar em breve. Até lá, siga a nossa página no Facebook e inscreva-se no nosso canal no Youtube. Estamos juntos na Serra do Mestre. Obrigado, que não se apague essa chapa. Obrigado. Obrigado. Obrigado.